É a melhor parte de mim Meu coração tá aberto Algo me puxa pra você Um oceano fluindo Eu tinha vergonha Andava deprimida Todo dia estava triste Fazia chorar E tinha vergonha Andava deprimida Todo dia estava triste E te conheci Até que o amor Me fez enxergar Que ao seu lado é onde Quero estar Agora o caminho Acabei de encontrar Quando me vejo Já posso flutuar Até que o amor Me fez enxergar Que ao seu lado é onde Quero estar Agora o caminho Acabei de encontrar Quando me beijar Posso flutuar Zumba, zumba, vamos dançar Zumba, zumba, vamos dançar Zumba, zumba, vamos dançar Zumba, zumba, vamos dançar Zumba, zumba, vamos dançar